Alô pessoal, saudações alvinegras, e hoje chegou a hora de vermos Matias Lacava com a camisa do Santos, hein? Ele vai fazer a sua estreia no Sub-23, o Santos joga esta tarde, 15 horas na Vila, pela Copa Paulista contra a equipe do Primavera. Está escalado e vai para o jogo, e a expectativa é muito grande, porque o técnico Fábio Carini vem elogiando o futebol do Matias Lacava e pretende até utilizá-lo muito em breve no time titular do Peixe. Olha a escalação para o jogo de logo mais. Diógenes, Micael, Dereck, João Cubas e Lucas Pires, Vinícius Balieiro, que foi rebaixado para o time do Sub-23, que não renovou seu contrato, Ed Carlos e Luizinho, Matias Lacava, Renier e Bruno Marques. Você assiste este jogo pela TV da Federação Paulista de Futebol.